O que é a educação e perguntar qual é o papel que a educação pode ter a combater esta crise da democracia e também já agora a combater esta crise do jornalismo através da literacia mediática, sou uma miúda que apoia muito a literacia mediática, portanto que papel é que a educação pode ter aqui para se calhar deixar as coisas um bocadinho melhores? Pelo menos, menos mais. Menos mais, menos mais. Em primeiro lugar, é necessário mais do que nunca valorizar a profissão de professor. Portanto, salários. Portanto, vai tudo imicar um bocadinho nos salários, mas acho que é ver o professor como uma figura importantíssima no papel daquele que é o desenvolvimento da criança, adolescente e até vida adulta. E isso está provado, há dados que o comprovam, eu tive uma conversa muito longa comigo a ler dados sobre isso e sim, o professor é super importante. E acho que a profissão não é atrativa, vamos ter mais de 30 mil professores reformados em 2030. A educação, em primeiro lugar, tem que partir de casa, sendo a escola, um complemento para isso. Mas a própria escola depois pode educar em casa. Agora, como? Temos que, acima de tudo, tornar os jovens conscientes do mundo que os rodeia. Porque sem isso, é impensável nós conseguimos transformar o que é que quer que seja. Ou seja, nós não podemos ter jovens, isto parece que conversa de há 15, 20 anos e vai ser para imicar no mesmo, mas é verdade, nós não podemos ter jovens que não conheçam como é que funciona a nossa democracia, que não conheçam os principais responsáveis da nação, que não conheçam a história que nos levou até aqui, onde é que nós estávamos a nossa democracia, o que é que nós somos depois da democracia, apesar de muitos os erros cometidos ao longo do caminho, muitos defeitos que este regime possa ter, acho que a educação tem um papel vital em dar contexto aos jovens. Eu não digo para deixar para trás as matemáticas, as ciências e tudo isso e vamos só dar a política e contexto histórico e tudo mais. A matemática é importante, as ciências são importantes, todas as disciplinas ao fim e ao cabo são importantes. Tem que existir do ponto de vista social e depois isto é tal coisa, acusam logo que isto é logo doutrinação e tal. Não, não, é dar bases a quem está a aprender para compreender o país que vive. Porque pode-se saber muito de matemática e pode-se saber muito de ciências e pode-se saber muito de, sei lá, filosofia, pode-se saber muito de geografia, tudo certo. Mas nada disso vale se não percebermos e soubermos onde é que estamos, o que já fomos, o que somos e para onde é que caminhamos e para onde é que isto pode eventualmente dar. Agora, quer-se dar esse papel à escola e ao professor? Eu acho que... Achas que não conseguia cumprir. Eu acho que não, acho que se deveria... É pedir muito? Não, eu acho que se deveria dar. Eu acho que se deveria dar um papel à escola de educação realmente cívica. E não se trata de uma questão que eu vejo aí, por causa daquela história dos miúdos que chumbaram a cidadania... Dos dois alunos de Famalicão, sim. Que é a questão da doutrina marxista, socialista, não sei o quê, e eu fico. Respeitar o outro ser humano é doutrina? Perceber aquilo que Portugal já foi no passado, uma ditadura, não há que ter medo de dizer que Portugal viveu uma ditadura e viveu anos de miséria, é doutrina? Respeitar as novas famílias que existem e que dão amor a crianças que foram rejeitadas pelos seus progenitores é doutrina? Respeitar as pessoas do mesmo sexo que se casam e que, através do casamento, demonstram um amor que tem uma para a outra é doutrina? Educar para sermos um país mais tolerante, mais justo, para que não tenhamos frases e comentários às vezes que nós ouvimos sobre esta etnia e aquela opção sexual é doutrina? Mas por que raio é que vivermos bem uns com os outros e respeitarmos as escolhas uns dos outros, porque são escolhas que a nós não nos afetam nada... Desde quando é que isso é doutrina? Desde quando é que isso está mal? E por que raio é que não se dá esse papel à escola? Por que é que... e isto tudo tem a ver com depois a educação que vem de casa e depois a escola pode... Pode fazer backlash? Por que é que a escola não pode ensinar às crianças um mundo mais justo, um mundo de respeito... E os pais em casa podem dizer que os homossexuais são isto e aquilo, que as lésbicas são isto e aquilo, que o não sei das quantas, porque é negro ou porque é cigano, é um chupista do Estado, desculpem-me a expressão, isto pode ser dito em casa, as crianças podem ter acesso a esta... Estas diferentes opiniões... Esta discriminação... A educação em casa tudo bem, não é doutrina, agora, uma educação para que se viva bem, para que se vive em sociedade, para que estejamos bem e respeitemos as opções uns dos outros, isso aí já é doutrina socialista-marxista. Epá, caramba, há aqui qualquer coisa que está mal e há aqui qualquer coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. A escola tem que... Epá, por muito que custe... A escola não pode ser feita à imagem e semelhança das opiniões dos pais. Exatamente. Não há, já dizia o Daniel Oliveira, não há ensino a la carte. E não pode ser. Os pais não podem achar que são aqueles pais que estão na bancada do estádio e dizer aos filhos como é que eles jogam a bola. Os miúdos têm um treinador ou uma treinadora para dizer como é que eles devem lidar os toques na bola. Os pais não sabem mais do que o treinador ou a treinadora. E os pais não sabem mais sobre o que é viver em sociedade ou não. Quando têm, às vezes, as opiniões que têm e as ideias pré-efeitas que têm. E a escola tem que garantir que para a vida do dia-a-dia, quando essas crianças e esses jovens forem adultos, que saem para a rua, que saem para a vida do dia-a-dia, para as suas interações sociais, é que saem pessoas minimamente letradas para aquilo que é a realidade. Homossexualidade não se pega. Por um casal gay adotar uma criança, tu não tens que pegar no teu melhor amigo ou na tua melhor amiga e também adotar uma criança. Porque, de repente, crie-se a ideia que vai passar a ser obrigatório, vamos todos ser gays e todos ser lésbicas. Sim, a partir de agora é obrigatório. A escola tem que garantir que saem... E estamos em 2021 e ainda estamos aqui... E essas são as nossas batalhas. Estamos em 2021 e ainda estamos nesta ideia de que existem conceitos e formas de vida que são mais válidos do que outros. Porque são diferentes. Porque diz-se que são diferentes. E a escola tem que garantir esses passos, esses caminhos, para que a vida e a sociedade sejam... O mais harmoniosa possível. O mais harmoniosa possível. Existirá sempre discussão e problemas e questões, até porque senão também a gente não tinha graça nenhuma, andávamos aqui aos saltos e todos muito felizes e todos muito contentes, como aqueles vizinhos animados e tal, com as florzinhas e tal. E existirão sempre problemas e questões, e é o que também dá dinâmica à vida e dá dinâmica de discussão. Mas no básico dos básicos, que é respeitar-me se o outro... Pá, desculpe-me, porra! É respeitar o outro e as opções do outro. Se o outro... Não há nada a discutir. É feliz assim. Está feliz. Está bem. Ótimo. É feliz. Casou com a sua namorada de 10 anos. Pá, maravilha! É feliz. Casou com o seu namorado de 10 anos. É igual! Ah, desculpe-me, mas é igual! No fundo, deixem as pessoas estar. Deixem as pessoas ser felizes. Não queiram... Não queiram... Discriminar, arrugar a vida das pessoas, porque se diz que é diferente. E a escola, e volto ao mesmo, a escola tem que dar essa educação de que vivemos em sociedade, e na sociedade é isto ao mínimo dos mínimos. Respeitamos as opções de cada um. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí